Ele é uma planta fácil de ser encontrada. Domina praças e principalmente os espaços públicos. Aqui na minha cidade, o cingônio está em todo lugar. Olá, olá, mãozinhas de terra. E como disse uma vez uma música, está tudo dominado por aí? Se não tiver, mas tiver cingônios plantados, dominado estará. Agora pra saber como cuidar direitinho do seu cingônio, fica comigo todo o vídeo, tá bom? Darei todas as dicas pra deixar essa planta mais linda e bela do que ela já é. Nunca viu My Face? Prazer, sou o Dudu Jardineiro. E aqui no meu colinho tem essa coisa linda de planta, mãozinhas. Que é o Cingônium angustatum, ou Cingônio arrow. Que tem seus nomes populares, ou é mais conhecido por Cingônio ou Cabeça de Flecha. É uma planta perene, mãozinhas. Que se cuidarmos bem, a teremos por toda a vida. Devido ao formato de sua folha, ele também é confundido com os Caládions. De qualquer forma, pertence a mesma família, mãozinhas. É um parente, pois é da família Arace. É nativo das florestas tropicais, principalmente da Nicarágua e México. Ele pode tomar conta do espaço rapidamente, pois é considerada e realmente é uma planta de rápido crescimento. Nos vasos ou no solo, pois é bastante utilizada como planta de forração. Embora não aceita pisoteio, mãozinhas. Nesses casos, pode chegar a aproximadamente 30 centímetros. Passar um pouco de 30 centímetros. Agora, mãozinhas de terra. Se desejar cultivá-lo como planta trepadeira que é, ou também como planta pendente. Nesses casos, crescerá, crescerá. Ficará longamente alto ou grandemente pendente. As folhas podem ser assim, com esse formato de flecha, com as orelhinhas juntas, grudadinhas na folha. E também assim, mãozinhas, com as folhinhas mais destacadas. Com as orelhinhas mais destacadas. Que é uma belezinha também, não é mesmo? As folhinhas, quando mais jovens, podem ser também cordiformes. Tendo um formato de coração. Quanto à rega dessa lindeza, mãozinhas, ele prefere que tenha um solo mantido úmido. A rega deve ser frequente. A gente não vai encharcar, mas não vai deixar secar. Então, quando começar a querer secar assim por cima, a gente já rega. Combinar, Dudu? Já curtiu o vídeo, né, mãozinhas? Eba, eba! Obrigado, Dudu! Sua luz ideal, mãozinhas de terra. É a sombra com bastante claridade. Um solzinho filtrado, um solzinho fraquinho da manhã, também vai aceitar. Ele até pode ser cultivado a meia sombra. Recebendo parte do dia de sol e parte do dia de sombra. Mas, mãozinhas, nesses casos, a planta deve ficar acostumada. Se pegar aquele sol forte do meio-dia, das duas da tarde, e se sua região for muito quente, a folhagem pode ficar feia e queimada. Então, pra gente não errar, ofereça apenas luz natural, com solzinho fraquinho, filtrado, e bastante claridade. Mas sem sol forte nele, mãozinhas. Esse tipo de rega e a luz é o que a planta mais gosta. Mas o cingônio, mãozinhas, é uma planta muito forte e resistente. Mesmo sendo mal cuidado, ele vai aceitar. Ele vai demorar a ficar fraco, a demonstrar que não está bem. Eu já vi esses pobrezinhos em situações tão precárias por aí. Mais de uma vez, eu já pedi para os donos dos locais lhes servirem água, pois estavam todos ressecados. Não é porque ele é forte, de fácil cultivo e resistente, que a gente vai deixá-lo torrando ao sol e sem água, né, mãozinhas? Por favor, tadinho. Cuida dessa lindeza direitinho, pra ficar cada vez mais belo. Ele pode ser cultivado no vaso, diretamente no solo, fazendo uma forração linda, como planta trepadeira, que também é. Mãozinhas se fixam em todos os lugares. As raízes são bastante poderosas. Eu já vi cingônio grudadinho com suas raízes, até no azulejo liso do banheiro. Se acredita? Em vasos suspensos, dependurado. Depois de um tempo, ele vai ficando pesado, e criará uma cascata, ficando lindamente pendente. Fica lindo no jardim vertical, mãozinhas de terra. Ainda serve pra forrar vasos com plantas mais altas em cima. Mãozinhas, essa planta aqui é mil e uma utilidades. Sem contar que é mais uma planta que aceita hidroponia. Fica muito bem sendo cultivado em água. Esse daqui pega mais claridade. Olha como as folhas estão mais claras. E tá aqui na água, mãozinhas. Cheio de raízes. Esse menorzinho fica junto com o outro. E tá na água também. Um desses dois, vou devolvê-lo pra terra hoje. Já já vamos replantá-lo. Agora eu tenho um xodózinho, mãozinhas. Um singônio que me acompanha há muitos anos. Ele fica dentro do banheiro, onde só recebe luz artificial. Por isso tá pequenininho. Sou apaixonado por ele, mãozinhas. É uma gracinha de planta. Olha só. Que coisica mais fofa, mãozinha de terra. Olha aqui. Como quase não recebe luz, as folhinhas não se desenvolveram. Ficou um mini singôniozinho. E fala, mãozinhas, se não é uma lindeza de planta. Tem como não se apaixonar por essa gracinha? Esse merece até uma musiquinha, né, mãozinhas? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Planta rústica e nada exigente. Mas gostará de receber um adubo sim, mãozinhas. Para os que estiverem na terra, pode adubar com adubo que já usa para suas plantas, que ele vai gostar de qualquer um, podendo ser químico ou orgânico. Cocache, biofertilizante da composteira, húmus de minhoca jogadinho assim por cima, mistura com substrato que está lá, fica bom também. Um NPK 101010 para manutenção, o que desejar, mãozinhos. Essa adubação pode ocorrer a cada 3, 4 meses e já está bom assim. Se estiver gostando do vídeo e não se inscreveu, mãozinhos, se inscreva agora nesse canal. Valerá a pena, pois toda semana posto vídeos novinhos aqui. Para não ficar sem os conteúdos, ativa o sininho das notificações. Desta forma, o SMC não perde nada e ainda ajudará o jardineiro aqui a comer essas couves de bruxelas. Essas lindezas cultivadas em água vão gostar de adubo também. Até necessitam mais de adubo do que os que estão cultivados na terra. Na terra conseguem mais nutrientes. Se tiver dúvida como adubar as plantas cultivadas em água, nesse vídeo aqui, que eu falo da hidroponia e principalmente do cultivo do antúrio em água, ali eu explico direitinho como preparar o adubo para essas plantas. Se não viu o vídeo, mãozinhas, está bem legal. Veja, veja. Se vai cultivar essas lindezas dependuradas no solo, no vaso, na água, no jardim vertical ou onde desejar, estará tudo bem. O importante é dar amor para essas coisas lindas, mãozinhas. Também sabes que aqui o SMC decide. Embora seja uma planta bastante popular, fácil de ser encontrada, utilizada até nas praças públicas, mãozinhas, para comprar essa planta, ela não é barata não. Eu já vi vasos de cingônios nos gardens com valores absurdos. Embora eu a ache linda. E vos me sei, mãozinhas, o que pensa sobre essa planta? Acha linda também? Importante, mãozinhas de terra. Bastante importante mesmo. Se tiver animais de estimação, ou crianças que brincam, mexem com as plantas, mantenha o cingônio longe delas. Pois é essa coisa linda, que a gente pode tocar, cheirar, beijar, que não tem problema, mas para mastigar, para ingerir, ela é tóxica, mãozinhas. Então, a deixe longe das crianças e dos animais, por favor. Mesmo sendo forte, rústica e resistente, tem pessoas que perdem essa planta, por não saber do que ela precisa, do que ela gosta. Mas vos me sei não, né, mãozinhas? Agora já sabe como cuidar direitinho dos cingônios, e vai dar dicas por aí também. Vamos ajudar a manter todos os cingônios lindos por aí. E para a curiosidade, existe hoje mais de 30 espécies de cingônios. Muitas delas são hibridizações, são os cruzamentos feitos pelos humanos. Então, há formatos e cores de cingônios diferentes. Mãozinhas, tem um mais lindo que o outro, viu? Meu Deus do céu, quão maravilhosos eles são! Para se ter mudas dos cingônios, mãozinhas, a forma mais prática e rápida, é realmente utilizando partes da planta. Ele vai crescendo e criando raízes por toda a sua extensão. Se a gente cortar aqui, por exemplo, onde já tem essas raízes, pode cultivá-los na água ou já plantar. Vai pegar facilmente, mãozinhas de terra. Aqui é uma planta só, mas ainda consigo dividi-la. Se eu separá-la aqui, terei duas plantas, que pegará facilmente também. Aí, é só destacar. A poda para esta planta é apenas para limpeza, retirando folhas secas ou amareladas, como esta daqui, por exemplo. A gente só vai lá pertinho no fundo do caule e retira. E para a gente estreitar os nossos laços, me siga no Instagram, Dudu Jardineiro Gateiro Arteiro. Poderemos nos falar também por lá. Eu gosto de ter essa maior aqui sendo cultivada na água. Ela enfeita ali meu espaço, estou bem satisfeito. Então, eu vou replantar essa mudinha menor, que ela vai se desenvolver mais na terra. O singona aceita uma mistura básica de plantio. Seu substrato pode ser apenas com terra, areia, humus de minhoca ou esterco, já estará ótimo assim. Ele é tão roste como os vinhos, que até uma terrinha vegetal pura e simples, vai ficar bem também. Agora, como a maioria das folhagens, eles gostam de um pouquinho de material orgânico. Então, aqui eu preferi colocar duas partes de terra, uma de areia, uma de casca de arroz carbonizada e uma de casca de pinos da miudinha, sem tanino. Também uma de humus de minhoca. Mãozinhas, se não viu o vídeo onde eu falo sobre o tanino e o quão mal ele pode fazer para nossas plantas, nesse vídeo aqui eu falo tudo sobre ele. Veja, veja, mãozinhas. O vaso já tem drenagem, já tem substrato, só encaixar a planta aqui. Sem segredo algum, abre um espaço e encaixa a nossa menina. Completa com substrato. Espalhe o substrato aqui, com as mãos mesmo, e rega. Drenagem super ok. Como ele pode nascer brotinhos aqui na lateral, mãozinhas, eu prefiro não cobrir com casca de pinos. Se você desejar cobrir, pode fazer essa cobertura com folhas secas. Mas eu vou deixar assim, sem nada mesmo, e vai ficar bom. E temos nosso cingônio replantado de casa nova. Mãozinhas, vai ficar uma belezinha nesse vaso. Agora é só seguir cuidando bem dessas plantas, pra termos por muito tempo. Mãozinhas de terra, como eu gosto desses cingônios, viu? Amo tanto, que nem sei quanto. parques e... Ele é uma planta fácil de ser encontrada. Fácia. É uma planta fácil. Domina praças em todos os lugares. Eufórbia. Nesses casos, crescerá, crescerá. Ficará longamente alto, trepando. Ficou esquisito, né? Há pessoas que perdem essa planta, por não saber do que ela gosta e precisa. Olha, um cafezinho aí. Coroa de Cristo. Falei tudo sobre essa eufórbia e plantamos essa mudinha, que era pequenininha, mas já tá grandona, aqui nesse vídeo. Se não viu, Mãozinhas, veja, veja. Toda floridinha aqui. Tenho também a amarela, que foi mostrada no vídeo, que tá maior ainda. Aliás, ela precisa de uma poda. Mãozinhas, essa planta pode florescer o ano inteiro, se for bem cuidada. Essa versão é a mini, que eu particularmente acho uma belezinha, mas a gigante dela é linda também. E jamais se esqueça, Mãozinhas, que quem cultiva o amor incentiva. Pronto, 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 Mãozinhas de Terra. Gostou de saber tudinho mais sobre o cingônio? Já tem essa bela verdinha aí no seu cultivo? Ficou com dúvidas, Mãozinhas? Fala pra mim aqui nos comentários, que eu vou gostar de saber e lógico, vou te responder. Me ajude ainda a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que, ó, sabem que vão gostar. Obrigado, Dudu, de coração, por ter ficado comigo hoje, Mãozinhas. Aqui na última tela, eu deixarei a indicação de outros vídeos, que sei que vai gostar de ver também. Florejos pra ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!